Música Somos de volta com o Vale Urgente e eu quero falar com o padre de Zanini a respeito dessa ocorrência que eu vou trazer pra vocês agora Um homem que foi parar na delegacia após... Atenção, hein? Trocar um cavalo por uma motocicleta roubada em cruzeiro Cada... Cada crime, né? É brincadeira Dá de tudo nesse Vale Histórico, meu Deus do céu! Hein? Trocou um cavalo com uma moto? A moto anda um pouco mais, né? A moto anda um pouquinho mais, né? Tem pouco combustível, mas o cavalo tem que alimentar o cavalo Ô, padre Zanini, cada coisa que acontece aí na região do Vale Histórico, hein? Brincadeira, hein? Fala pra gente aí, padre Boa tarde, Tony Boa tarde A polícia militar em patrulhamento pelo bairro da Vila Maria em cruzeiro Deparou em frente a uma residência de uma moto com o laque da placa É violado E o morador, um homem de 26 anos, ele foi indagado e disse para a polícia que trocou um cavalo com a moto Foi feito pesquisa em relação à moto, foi constatado que era produto de roubo em Lavrinhas A moto foi apreendida, o homem foi conduzido à delegacia, prestou escravecimento e foi liberado, mas perdeu o cavalo, Tony E o cavalo? Ele perdeu O cavalo foi apreendido? Não, o cavalo não, o cavalo foi encontrado, a moto foi apreendida Devolveram o cavalo também? Aprender o cavalo é brincadeira, né? Cada uma que acontece, hein? Guaratinguetá Um homem foi preso por tráfico de drogas Como é que foi essa história aí, Paridi? A polícia militar de Guaratinguetá em patrulhamento pela rua Venezuela, bairro da Vila Brasil Deparou com o homem a título suspeito, aborjado E com ele foi encontrado 26 pinos de cocaína e uma certa quantia em dinheiro Ele foi levado para a delegacia, autuado em fragante por tráfico e recolhido à cadeia de Guaratinguetá, Tony Lorena, o homem preso por uma tentativa de furto É, foi Lorena, a vítima é um homem Ele caminhava pela Vila Velha quando foi abordado por um homem de 26 com apelido de Pitbull Ele estava armado, anunciou um assalto, levando celular e dinheiro da vítima Momento, Tony, passava uma viatura na Força Tática E obteve isso em prender esse indivíduo Ele foi levado para a delegacia, autuado em fragante por roubo no artigo 157 Recolhido à cadeia de Guaratinguetá Esse homem já era conhecido pela polícia por prática de roubo e furto em Lorena, Tony O Padre, continua na linha Quer saber como é que está Guaratinguetá? Põe esse ligue-band aí para o Padre ouvir, produção Por gentileza, eu preciso colocar uma informação a respeito de Guaratinguetá Sobre uma cracolândia que está existindo aqui Fica exatamente no bairro entre o centro da cidade e bairro Chacracel Muitos usuários de drogas num local que é uma antiga fábrica de tecelagem Que o nome chama Zulai À noite fica cerca de 30 até 40 usuários desse E eles saem para roubo nos bairros e atalorizando a cidade Eu peço um comentário, pois a justiça até agora nada foi feito Olha, o que a polícia pode fazer para combater esse tipo de crime? Vai aumentando o número de usuários Se tem usuário, é claro que tem quem venda a droga para esses caras Para alimentar esses caras Então eu entendo o que? Que a polícia está perdendo o controle Ô Padre, passa isso, né? Quem que é o delegado lá da cidade de Guaratinguetá? Padre Zanini Ô Tony, o delegado da Disney é o doutor Hélio Borges Um excelente delegado que fez uma apreensão de 19 traficantes Envolvidos em homicídios e 3 mulheres dias desses Então a gente faz um contato Profissionalmente com o doutor Hélio Borges E explica a situação para ele Ele vai, é um delegado arrojado Tá certo, Padre, muito obrigado pela sua participação Vai aqui para a câmera 1 Que eu quero, tem gente para falar comigo aí no League Band, não tem? Pode falar, pode que se o programa não estiver atendendo as necessidades aí Que nós não paramos também aqui Com relação a esse caso que nós estamos Levantamos essa questão no Estério News E nós vamos continuar com esse caso aí Quinta-feira nós vamos conversar com o secretário de transporte de São José dos Campos E um inspetor honorato da Polícia Rodoviária Federal Com relação a um acesso em São José Que acaba complicando a Avenida dos Astronautas Quinta-feira a gente trata desse assunto Mas eu não esqueci não, hein? League Band, pode pôr aí o povo para falar Meu nome é Maurício, parabéns aí à Polícia Militar Um assalto aqui na Vila Canha de um veículo Foi pego rapidinho, 10 minutos após a ocorrência Parabéns, Tony Blade, pelo seu programa Um abraço Muito obrigado aí pela sua participação também, né? Parabéns à Polícia Militar Quando a polícia trabalha bem a gente elogia Quando a polícia deixa a desejar Porque são mais de 3 mil homens, né? Isso em determinadas cidades Então não dá para... Tem uns que às vezes pisa no tomate A gente puxa a orelha aqui Mas o que me deixa mais tranquilo É porque o comando tem o propósito De combater a criminalidade Só que não adianta, né? Porque às vezes falta o efetivo Então é difícil, gente Se não pode abrir a guarda de jeito nenhum Amanhã, lembra daquelas apostilas Que foram abandonadas? Olha aí, ó O Vale Urgente não esquece Lembra que nós estamos esperando até hoje O pronunciamento lá do Palácio do Governo Ou alguém aí responsável, né? Pela escola estadual Para dizer para a gente Por que que essas apostilas foram jogadas aí? Livro de ciência, matemática, inglês, português Lembram? Ninguém fala mais disso Por quê? É, passou Fica quieto que a imprensa esquece Nós não esquecemos Ninguém trouxe a resposta Para esclarecer aqui Esclarecer a população Por que que essas apostilas foram jogadas aí? Fazer o quê, né? Bairro do Serrote Amanhã eu volto falando disso E vou lembrar Pode passar cinco anos Eu vou lembrar Se ninguém me trouxer a resposta Pode ligar para cá e falar Olha, nós não temos realmente a resposta Tá bom Assumiu o erro Tá ótimo Né? Para confirmar a incompetência de vocês Mas ficar sem resposta Achar que vai jogar areia aqui nos meus olhos De jeito nenhum, viu? Tá na hora da gente ir embora Eu volto amanhã Se Deus quiser Para a gente tratar desse assunto das apostilas aí Falar um pouco mais com relação A violência na região do Vale Histórico Que é considerada uma das regiões mais violentas Pelo menos de janeiro a junho Com 235 homicídios e 22 latrocínios É brincadeira um negócio desse, hein? Se você não quer virar notícia Não cometa crime Vem aí Solange Moraes Eu volto amanhã E sem terremoto, hein? Grande abraço E sem terremoto, hein?